Nossa Excelência está acompanhando a crise da Enel, da falta de energia elétrica em São Paulo, o verdadeiro desastre que foi a privatização da antiga Eletropaulo. E agora a população do Estado de São Paulo está pagando um preço caríssimo por essa privatização. Ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando toda a polêmica em torno da privatização da Sabesp, que se for privatizada, com certeza vai penalizar ainda mais a nossa população. Mas, no meio de todo esse debate, de toda essa crise, Sr. Presidente, o governador Tarcísio de Freitas, na semana passada, privatizou a EMAI, através de um leilão que foi realizado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Ele entregou, Sr. Presidente, está aqui, olha. O fundo Poenix compra EMAI por um bilhão de reais na primeira privatização de Tarcísio em São Paulo. A última estatal de energia do governo paulista tem como principal ativo o complexo Henry Borden, que é, Sr. Presidente, a EMAI. O que é a EMAI? A EMAI é uma estatal, uma empresa estatal de energia, um patrimônio do Estado de São Paulo, que fornece energia elétrica para mais de 800 mil residências na grande São Paulo. Olha só o que o governador está fazendo, Sr. Presidente. Está intensificando ainda mais a crise energética aqui do Estado de São Paulo. Se já está acontecendo com a EMAI, isso não serviu de exemplo para o governador parar com essa privatização. Então, ele vai intensificar a crise ao fazer o leilão, ao vender a EMAI, que vai prejudicar, no mínimo, 800 mil residências, 800 mil mais, são 825 mil, na verdade, famílias que serão prejudicadas na grande São Paulo, que são abastecidas, do ponto de vista da energia elétrica, pela EMAI. Mas não é só isso, Sr. Presidente. O prejuízo não é só esse. Tem mais. A EMAI também é responsável pela manutenção das balsas. Nós temos três balsas que atravessam a represa Billings, em três regiões diferentes. A primeira, aqui saindo de São Paulo, é a da Ilha do Bororé. Nós temos uma balsa, inclusive eu estive lá no último sábado, tem essa balsa. Depois tem uma segunda balsa, que também é administrada pela EMAI, que é a de Itacoacetuba. E depois tem uma terceira, que já sai na região do ABC, que é a João Basso. São três balsas que funcionam hoje gratuitamente, a população, e elas funcionam 24 horas, porque é uma obrigação da EMAI. Porque, quando a represa foi feita, a Billings, o compromisso do Estado era com essas balsas, para que a população pudesse atravessar de um lado para o outro, para que houvesse a livre circulação. O que vai acontecer com a privatização? Com certeza, eu não tenho dúvidas, que haverá uma precarização no funcionamento dessas balsas. Quem sabe até eles pensem em cobrar tarifa para as pessoas atravessarem essas balsas. E que são pessoas pobres, seu presidente, que moram naquela região da Ilha do Bororé, Itacoacetuba, e do outro lado, já chegando no ABC. Essas pessoas serão duramente penalizadas pela piora dos serviços. Tenho certeza que essas balsas não vão funcionar mais 24 horas, que vai ter horário, que não vai ser como funcionou até agora. Então, nós vamos ter um gravíssimo prejuízo, porque a empresa vai pensar no lucro. E aquelas balsas não dão lucro, seu presidente. É um serviço que é prestado hoje praticamente pelo Estado. Mas a empresa, como ela visa o lucro, ela é de capital privado, ela vai buscar algum tipo de vantagem na manutenção e na administração dessas três balsas. Então, esse é um ponto, a questão da energia elétrica. Haverá, com certeza, o aumento da energia elétrica e a piora dos serviços, como aconteceu com a Enel, porque é um grupo privado que toma conta agora de uma empresa estratégica de energia elétrica. E tem mais, seu presidente, não é só isso. São as balsas, o aumento das tarifas, a piora dos serviços, como bem aconteceu com a Enel. Mas a EMAI também é responsável pelos rios Pinheiros e Tietê, para manter os níveis estáveis desses dois rios e pelo bombeamento, em caso de enchente, dessas águas desses dois rios para a represa Billings, seu presidente. Então, o que nós estamos fazendo com o Estado de São Paulo, com a privatização da EMAI? Colocando em risco a cidade de São Paulo, que pode ter enchentes por conta de uma possível incompetência na administração desse serviço, que hoje funciona muito bem através dessa estatal com os seus servidores. Então, a cidade de São Paulo correrá um sério risco com mais enchentes, caso a regulação dos níveis do Rio Pinheiros e do Rio Tietê não seja feita adequadamente. E mais ainda, além das enchentes que nós poderemos ter em São Paulo, com essa privatização da EMAI, feita pelo governador Tarcísio de Freitas, seu presidente, nós podemos ter mais poluição ainda na represa Billings, porque eu não sei se essa empresa agora privada vai ficar bombeando a água poluída desses dois rios para a represa Billings, que está se recuperando, aos poucos, de uma histórica poluição por conta desses dois rios, que sempre foram jogados ali dentro, bombeados para a represa, para o reservatório Billings. Então, são vários os prejuízos. Risco de enchente na cidade de São Paulo, risco gravíssimo de poluição da represa Billings, abandono, precarização e talvez até cobrança de tarifa nas três balsas administradas pela EMAI, agora a empresa privada, a Ilha do Bororé, a Tacuacetuba e João Basso, já no ABC, o aumento das tarifas de energia elétrica para as 825 mil residências da Grande São Paulo, além da precarização do serviço. É a privatização, é a privataria bolso-tucana, seu presidente, um escândalo total, passou desapercebido, a Assembleia Legislativa não falou nada, o Tribunal de Contas, num momento crítico como esse, de crise energética no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, quando todas as empresas estão sendo estatizadas na área do abastecimento de água, como nós já debatemos aqui, e com a crise da Enel aqui em São Paulo, falta luz o tempo todo, falta energia elétrica no estado de São Paulo, em várias regiões, por conta da privatização, mesmo assim, isso não serviu de alerta, não serviu de lição para que o governador fizesse essa privatização na semana passada, seu presidente. Então, é grave essa situação, não houve debate, não houve audiência pública, não houve nada, foi uma decisão autoritária do governador de entregar o patrimônio público do estado de São Paulo para os investidores do mercado financeiro. O mercado está dando risada, soltando fogos de artifício, porque o mercado vai ganhar muito dinheiro com essa privatização. Então, o interesse público, o interesse da população, foi escanteado novamente pelo governador Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp.